O Mundo da Criança é Divertido Leleco é o palhacinho que mora no meu coração Leleco é só alegria, Leleco é só diversão Leleco é o palhacinho que mora no meu coração Vem com o Leleco que a festa vai começar Eu sou criança, só quero cantar, tá, tá, quero pular, quero gritar Eu pulo, pulo, pulo com uma perna e não caio Eu pulo, bato palmas, vale igual um papagaio Eu pulo, pulo, pulo com uma perna e não caio Eu pulo, bato palmas, vale igual um papagaio Eu sou criança, só quero cantar, tá, tá, quero pular, quero gritar Eu sou criança, só quero cantar, tá, tá, quero pular, quero gritar Quero gritar de alegria, de felicidade Olá papai, olá mamãe, vovô, vovó, titio, titio, alô criançada amiga Aqui está o Lelequinho, bom demais Olha, dormi, já acordei, estou aqui, olha, para começar esse programa, esse show Para todos vocês que estão do outro lado, ligadinho, assistindo o programa Muito bom, muito legal ter você juntinho comigo Dormiu bem? É, descansou bastante Ah, eu estou em casa, você está em casa? Continua em casa? É, tem que ficar em casa, viu? Mas a gente está aqui levando alegria para todos vocês Através da telinha da TV Ou do YouTube Ou do celular Através das redes sociais Aquele meu super Lele, beijo para todos vocês que estão ligadinhos Que me acompanham sempre No Instagram Leleco com cá oficial Oi, Mili Lelica A Mili está em casa Oi, Gabi Acorda Não é a Ana Maria Braga que vai acordar elas, não Sou eu, Leleco Oi, Lelecão Tudo bem, meu mascote amigão? Oi, vovó Leleca Tudo bem, vovó? A vovó é do minhoca, viu, gente? Oi, Cartu Tudo bem com você? Tudo lesgal, lesgal, lesgal E você que já acordou? É Ah, Leleco, mas eu estou assistindo à tarde Então, você que já lanchou Ah, não lanchou ainda? Ah, eu estou assistindo à noite Já jantou? Muito bem Já, ó Já fez aquele A mamãe fez aquele papá gostoso para você? É Mamãe cuidando sempre muito bem Ah, foi a vovó que fez? Foi o vovô? Mas o vovô sabe cozinhar? A vovó que sabe cozinhar? Muito bem A gente começa o nosso programa E hoje tem desenho Tem aquele super desenho legal Para você conferir Para você assistir juntinho comigo Olha você aí E eu aqui Todos nós Numa só sintonia Assistindo esse super desenho que está chegando Olho na tela Olha o desenho chegando Olha o desenho Uma distribuição Mundo Mágico Popai O que, o que, o que, o que aconteceu? O que, o que, o que, o que, o que aconteceu? Eu preciso dormir um pouco. Vá vender o seu queijo lá fora, vá. Estacionado perto do hidrante, hein? Não, 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 não. Eu detesto fazer isso, mas preciso dormir um pouco. Peguei! Puxa, tomara que ele não tenha se machucado muito. Puxa! 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 Agora chega! Eu não vento mais! Puxa! Isto vai manter esse rato do lado de fora. Puxa! 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 Uma distribuição Mundo Mágico Popai Versão Brasileira BKS A Concorrência Lanchonete do Popai Lanchonete do Brutus Lanchonete legal, hein, Popai Brutus, isso é antiético Escuta, baixinho Uma pequena concorrência não faz mal a ninguém Eu digo que você tem que tirar seu trailer daqui E quem vai me obrigar? Eu vou Com licença, cavalheiros É o fruguês É aqui dentro a melhor refeição da cidade Jantar com sete pratos pelo preço de uma gorjeta Hum, capente vermelho Isso é obviamente o melhor tratamento Bora, seu traidor Lanchonete do Brutus Cinco lindas garçonetes Lanchonete do Brutus O que vai querer, amigo? Eu quero um hambúrguer Pelo qual terei prazer de pagar na terça-feira Hambúrguer saído O seu Minha especialidade de hoje é feijoada Eu quero uma pessoa generosa pela qual terei prazer de pagar na terça-feira Feijões saltadores mexicanos Aí está, bom apetite E aí está, bom apetite E aí está, bom apetite Ah, amigo, um bife bem quente num prato fumegante E aí está, bom apetite Pimenta Espaguete, como você gosta Pimenta Pimenta Éhá... Hááááhá... Hááááhá... Hula! crush Oh!